Fala velho de novo, começando aqui no canal e hoje o vídeo é um pouco polêmico porque minha opinião é um pouco diferente do que o pessoal tem falado por aí Mas enfim, eu vou falar aqui sobre as mortes que estão ocorrendo aí no fisiculturismo Nos últimos três meses foram seis atletas aí que morreram e acabou de morrer mais um hoje se eu não me engano, então são sete E é o seguinte também, queria pedir pra você deixar seu like aqui ou seu dislike, tá? De acordo com a sua opinião Se você não concordar, coloque sua opinião aqui embaixo com respeito, por favor Porque aí dá pra gerar uma discussão sadia sem precisar ficar me xingando, cara, eu não tô aqui pra ofender ninguém Você tem todo o direito de discordar de mim, mas tipo, vão tentar manter a civilização, né? Porque aí todo mundo sai ganhando, a discussão sadia é bom pra todo mundo, beleza? E pra quem não sabe, né? Meu Instagram foi deletado, me segue lá no Telegram Primeiro link aqui na descrição, t.me barra gorgonoide Se você quiser utilizar também o cupom go pra ganhar descontos nos sites que patrocina aqui o canal Tá nesse link aqui, nesse card aqui em cima, nesse izinho E lá tem tudo pra medir percentual de gordura de graça, planilha de graça pra baixar, enfim Mas enfim, vamos lá pra minha opinião direta aqui, sem enrolação A gente sabe que a utilização de hormônios no fisiculturismo Tem vários tipos de hormônios, mas os principais são os hormônios esteroides Que são os derivados do colesterol Que aí vem testosterona, trembolona, boldenona, decana, que é nandrolona Aí tem, sei lá, masteron, que é dostranolona Tem primobolan, que é erantar de metenolona Enfim, não tô aqui só querendo pagar de entendido que sabe o nome de um monte de droga não Mas enfim, essas aí são os derivados do colesterol Que também tem tudo a ver com a parte de, são os hormônios sexuais E eles são muito anabólicos, a gente já sabe disso, não precisa esconder de ninguém E aí, também tem os hormônios peptídicos, né Que são basicamente a insulina, GH, GF1 e seus derivados Tem um monte de tipo de GF1 aí, cada um Digamos assim, por exemplo, tem o GHRP6, que estimula a fome, não sei o que e tal Enfim, tem um monte de coisa aí que envolve o fisiculturismo Só que também tem os estimulantes, né Que mexem aí com glândulas da tireoide, por exemplo O T3, T4, são outros hormônios aí também Tem os vários termogênicos aí Clembuterol, efedrina Enfim, cara Então nesse mundo do fisiculturismo Eu sei que quando sai no noticiário, sai lá assim Morre marombeiro, morre bombadão Morre fisiculturista Tipo, aí o meu questionamento com relação ao que eu vejo o pessoal defendendo Tipo assim, eu sei, cara Tipo, já é, como é que se diz, já é praticamente consenso Tipo assim, o esterógeno anabolizante Ele não tem chance, ele não vai te matar agudamente O que é agudamente? Tipo assim, instantâneo Tomou, morreu Enquanto, por exemplo, que um Se o cara tomar insulina e não comer O cara pode tomar hipoglicemia e morrer Em segundos, em minutos Digamos assim É... Mas um diurético também pode desidratar a pessoa a ponto dela morrer Né, o coração parar de bater Dá falência múltipla nos órgãos aí Ou seja, mata de maneira aguda Realmente, isso aí é o que mais mata de maneira aguda Mas igual tá tendo atletas aí mais velhos e tal Que quando vai fazer autópsia do cara O coração do cara tá três vezes o tamanho de uma pessoa normal Não, eu exagerei Mas tipo assim, cinquenta, sessenta por cento maior Fígado gigante Igual o Dallas lá Que tava com fígado gigante O rim gigante Enfim Cheio de problema Que a gente sabe que tem a ver sim Com a utilização de hormônios relacionados ao fisiculturismo No caso, por exemplo, o aumento dos órgãos e tal Não necessariamente é testosterona Ou nandrolona e tal Também que a gente sabe que tem ligação forte aí com o coração e tal O ventrículo esquerdo, geralmente hipertrofia, enfim De maneira crônica Ou seja, basicamente, cara O esteroide, ele vai reduzir sua vida útil sim Ainda mais a utilização que os atletas usam E que esses usuários recreativos utilizam Então, tipo assim Já não precisa ficar falando disso Isso é óbvio Tipo assim Essas paradas Termogênico, insulina e tal Diurético Mata instantâneo Tá E hormônios Os outros hormônios e tal É mais a longo prazo Tá Então, beleza Tranquilo, né Aí eu te pergunto O que adianta ficar conscientizando as pessoas Que bomba não é perigoso Mano Atleta de fisiculturismo usa só esteroide anabolizante? Não Ele usa tudo isso que eu falei aqui Ele é uma farmácia ambulante Então, que diferença que faz você ficar jogando Ah não, ele não morreu Não foi por causa do esteroide Ele morreu Foi por causa do diurético Ah não, ele não morreu por causa do esteroide Da bomba Ele morreu Foi por causa da insulina Tipo assim Mano, todos os atletas usam isso Então, que diferença faz você falar que a culpa não é anabolizante Mas é das outras coisas que todo atleta usa Ou seja Basicamente o que eu tô querendo dizer é o seguinte Beleza Bomba, né Quando a gente fala bomba Eu tô falando esteroide anabolizante Igual eu falei, né Tem diferença dos hormônios peptídicos Dos termogênicos Dos estimulantes e tal Tem coisa mais perigosa agudamente Beleza Tranquilo Tem dose letal de cafeína, cara Se você tomar 10 gramas de cafeína Provavelmente você vai morrer Tá, 10 gramas Então a cápsula tem 420 miligramas no máximo Mas se você tomar 20 cápsulas 25 cápsulas Você pode morrer Na hora Mas Que diferença faz O cara não Beleza Ele não morreu de esteroide anabolizante Foda-se O cara morreu de Das outras coisas ligadas ao fisiculturismo Então tipo assim Beleza Bomba Não mata Instantâneo Mas o fisiculturismo Tá matando as pessoas Não por causa do esteroide Diretamente Eu sei disso Mas 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 tá ligado com o restante Então tipo assim Eu acho que é tipo uma hipocrisia danada Fica fingindo Que Tipo assim Ah beleza Ele não morreu de bomba Ele morreu de diurético Tipo Mano O cara morreu Você vai falar pra mãe do cara Ah que ele não morreu Não foi de bomba Não Ele morreu Foi por causa que O rim dele falhou Porque ele tava usando muito suplemento Não interessa o que que é Cara É Eu acho que Tem que parar de fazer Essa Vista grossa Né Como se tipo assim Ah Não morreu de bomba Foi outra coisa Tipo E daí cara É relacionado ao fisiculturismo Não sei se você entenda O que eu tô querendo dizer Tipo Não faz diferença De que que o cara morreu Tipo assim Vamos supor Um usuário recreativo Hoje ele vai tomar lá Um atesto Um masteron Mas ele não vai tomar só isso Ele vai tomar clenbuterol Muitas vezes o cara Normal já tá tomando T3 T4 O cara tá querendo ficar Cheipado na praia Vai meter um diurético Então tipo assim Eu acho que é uma Um desserviço Que faz ficar tipo falando Ah a culpa não é da bomba Tipo E daí cara Entendeu? Então a minha opinião Ela é um pouco diferente Da maioria das pessoas Que fica aí falando Não morreu de bomba Morreu foi de T3 Então tipo assim Pergunta aos atletas O que é que eles usam? Eles usam isso tudo Cara Olha no grupo do Horst Ele postou o protocolo dele Tá aberto Então tipo Não tô vazando informação Aqui não Se você for No grupo do Horst Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Que tipo assim Eu não tô tipo vazando informação É coisa que é pública Ele postou no grupo dele Pra todo mundo ver Então eu vou colocar aqui Só pra vocês verem Ó Tô aqui né Eu tenho um grupo do Horst Aqui ó Ele postou o ciclo dele aqui ó Aqui ó Olha lá ó T3, T4, clenbuterol Aspirin Yoimbina NAC Gaba Ó As bombas né Cetálios Trembolona Masterão Propionado GH Estana Tipo assim Entendeu o que eu tô querendo dizer? É Não faz diferença cara Se todos tão usando Essas outras coisas Que também matam Então tipo assim É Eu acho que as pessoas Elas deveriam É Tomar mais cuidado Com hormônios Tipo Não é brincadeira Tipo Você Tomar achando que não vai dar Nada Dá sim Entendeu? Porque você vai acabar Utilizando outras coisas E você vai virar uma farmácia Porque tipo assim Você toma testosterona Aí o seu Estradiol aumenta Aí você vai tomar Nastrozol Pra combater o Estradiol Aí você tá tomando Algum derivado Nandrolon Vai ter que tomar Cabergolina Pra combater prolactina Porque senão vai dar gineco Aí quando acontece isso Você piora seu perfil lipídico Aí você vai tomar Sei lá Uma Uma cardarine Pra melhorar o seu perfil lipídico Seu colesterol Você tá entendendo? Então tipo assim Aí depois A cardarine Dá um outro colesterol Sabe Então tipo assim Você vai tomar tanta coisa Você vai Não beber água o suficiente Tem que secar mais Vai tomar um diurético Então tipo assim E daí Se o cara não morreu por causa do anabolizante Se ele morreu por causa do fisiculturismo Entendeu? Então eu acho que Igual falei Essa é a minha opinião Não sei se você concorda Mas deixa aqui nos comentários A sua opinião De maneira civilizada E basicamente é só isso É um vídeo curto Porque não tem muito o que explicar Só coloquei meu ponto de vista aqui Deixa a sua opinião E vamos discutir com respeito Beleza?